Música Olá a todos, sejam muito vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje eu venho-vos mostrar então ideias de snacks ou lanches para vocês levarem convosco seja para o vosso trabalho, seja para as aulas ou até mesmo para a praia, depende da vossa situação são basicamente snacks ou lanches para vocês levarem convosco são coisas práticas, boas por isso e fáceis de fazer, digamos tudo isto dá para guardar no frigorífico e depois vocês consumirem quando quiserem e levar convosco e tudo mais por isso são ótimas opções a meu ver e é sempre uma melhor opção do que gastar dinheiro em ir comer fora e talvez às vezes, por vezes acabamos por comer algo menos interessante a nível nutricional, não é verdade? por isso, eu vou-vos mostrar como é que eu faço estes 3 lanches que estão a ver aqui na imagem no vídeo e neste caso e aproveito para no fim deixar sugestões de outros snacks mais práticos já prontos para vocês levarem quando não tiverem tempo de preparar estas refeições por isso, vamos a isso para a receita das bolas proteicas eu decidi usar esta proteína vegetal da Prozis vocês podem usar a proteína que desejarem eu para manter esta receita vegan decidi usar esta proteína específica e as macros vão ser indicadas com esta proteína por isso, se vocês alterarem a proteína, as macros serão diferentes em seguida adicionei a aveia à proteína e também cacau cru vocês podem usar o que desejarem eu decidi colocar cacau cru porque eu queria fazer umas bolas proteicas de chocolate se vocês não quiserem que seja de chocolate podem usar canela ou outra coisa a gosto que preferirem para dar sabor eu pessoalmente quis fazer de chocolate misturar tudo muito bem e eu vou deixar as quantidades na descrição para vocês saberem quantidades exatas é que eu estou a usar é mais fácil de colocar na descrição mesmo para vocês se orientarem do que no vídeo por isso, na descrição vai estar tudo direitinho vou pesar a quantidade de manteiga de amendoim eu estou a usar esta manteiga de amendoim, vocês podem usar a que desejarem no meu caso, a manteiga de amendoim já estava muito sólida, digamos já estava no fundo do recipiente então estava muito dura, foi mais complicado para mim ter que misturar tudo eu ainda coloquei no microondas na tentativa de que aquilo ficasse mais mole, mais fácil de mexer mas continuou a ser bastante complicado por isso, se vocês tiverem manteiga de amendoim recente, ainda bastante líquida vai ser um processo muito mais fácil para vocês adicionarem à mistura em seguida vou adicionar então a esta mistura de manteiga de amendoim com o xarope de agave leite de amêndoa, bebida de amêndoa neste caso eu mais tarde vou adicionar mais um bocadinho de bebida de amêndoa à mistura aos ingredientes secos neste caso, porque não vai ser o suficiente mas neste momento estou a adicionar 50 ml, mais tarde vou adicionar mais 50 ml agora, depende das quantidades que vocês usarem com estas quantidades, penso que 100 ml no total de bebida vegetal irá servir, como vocês vão ver mais para a frente eu entretanto vou adicionar mais porque, como estão a ver aqui no vídeo, não foi suficiente então eu adicionei mais 50 ml à mistura para a massa ficar maleável com as mãos misturar tudo muito bem com uma espátula vocês vão ver que entretanto a massa vai começar a colar-se e a formar uma espécie de bolinha ou seja, já está pronta para ser maleável com as mãos, para fazerem bolinhas como já estão a ver, já está uma bolinha completamente fácil de mexer, digamos visto que esta receita são para 2 doses, eu estou a pesar a bolinha total para ver quanto é que dá e vou dividir por 2 para fazer 2 doses de bolinhas proteicas isto dá para 2 lanches basicamente, as macros que eu vou indicar vai ser de uma só dose ou seja, de metade desta receita para vocês saberem quanto é que é vamos então fazer bolinhas com as mãos é assim, a mim deu-me mais ou menos 5 bolinhas por cada dose claro que vocês podem consumir mais do que 5 bolinhas eu decidi dividir em 2 porque decidi tentar equivaler as macros dos meus lanches normalmente por isso, deu 2 lanches para mim claro que para vocês depende das vossas macros, das vossas quantidades porque as 10 bolas de uma só vez é muita proteína junta e acho que dividido em 2 fica mais equilibrado para os lanches e também já dá para 2 lanches, por isso é super prático para esta receita decidi usar o queijo cottage da Danone eu gostei mesmo muito deste queijo desse que eu experimentei tanto a nível nutricional como a nível de sabor por isso eu decidi usar este queijo cottage vocês podem fazer esta receita por exemplo com queijo fresco ou até mesmo com iogurte grego mas eu pessoalmente quis utilizar o queijo cottage para manter o sabor mais cheesecake digamos decidi adicionar algumas gotas de yummy drops de baunilha para ficar um bocadinho mais doce vocês podem saltar esta parte, não é obrigatório mas eu como sou uma pessoa que gosta muito de doce decidi então utilizar as yummy drops de baunilha adicionei um bocadinho de aveia para ter hidratos para o meu lanche vocês podem adicionar o que quiserem se quiserem saltar esta parte também podem saltar mas as macros que eu vou indicar desta receita é com 15 gramas de flocos de aveia vocês também podem utilizar por exemplo aveia de sabor a cheesecake por exemplo e saltar a parte das yummy drops é o vosso gosto, vocês façam como desejarem e eu simplesmente vou fazer desta forma para equivaler às minhas macros dos meus lanches normalmente vou também adicionar doce de framboesa e mirtilo só um bocadinho mesmo, mais ou menos 15 graminhas vocês adicionem o que desejarem eu neste caso vou deixar as macros com 15 gramas deste doce específico eu quis colocar este doce para dar mais aquele sabor a cheesecake mesmo provavelmente todos os cheesecakeos como levam um bocadinho de doce em cima e também coloquei frutos vermelhos como morangos e framboesas mirtilos não tinha por isso usei morangos e framboesas para colocar como topping os morangos e framboesas não pesei por isso as macros que eu vou indicar deste cheesecake de aveia basicamente é sem as framboesas e sem os morangos adicionei também 10 gramas de amêndoas essa já adicionei às macros por isso a única coisa que não vai ter mesmo nas macros são os frutos vermelhos e por fim um snack mais simples de se fazer basicamente é só cozer um ovo e colocar no tupperware eu estou a pesar também as tostas que vou adicionar para colocar as macros certinhas das tostas neste caso o laixe inteiro se não me engano acho que deu 20 gramas uma tosta por isso vocês adicionem o que desejarem também aproveitei para adicionar um bocadinho de tomate cherry e por fim queijo fresco para completar a proteína e este queijo fresco é mesmo muito bem é um queijo fresco magro muito muito bom estes foram os 3 lanches que eu preparei que acho que são ótimas opções para vocês levarem convosco aliás eu própria vou levar não é? neste caso hoje que estou a filmar eu vou levar o cheesecake o cheesecake digamos de aveia com doce de morango, morangos e framboesas doce de morango não, o doce é de frutos vermelhos se não me engano, de frutos celestes mas eu vou aproveitar para levar comigo este lanche hoje por exemplo bolinhas proteicas dão para duas doses o que é ótimo por isso dá para dois lanches já dá para dividir em dois lanches e é sempre algo que já está preparadozinho no frigorífico e delicioso é mesmo muito muito bom e é rica em proteína e é vegan essas bolinhas são vegan se vocês usarem a proteína que eu usei ou outra vegan neste caso eu usei aquela porque tinha em casa para usar e por fim um snack ou lanche mais salgado que são ovos, queijo fresco com aquelas tostas do Lidl se vocês preferirem podem usar até bolachas de arroz bolachas de arroz integral que é sempre uma opção mais limpa agora, os lanches, os lanches não, os snacks que eu queria vos deixar de ideias para vocês levarem caso não tenham tempo para nenhum destes lanches digamos, eu vou vos mostrar então ideias de coisas que eu costumo levar também para os meus lanches uma coisa que eu costumo consumir muitas vezes são estas copos de aveia, não copos de claras com sabor são uma ótima opção eu compro no hervanário portuense eu acho que existe a hervanário portuense no Porto lá está no Porto por onde nasceu em Viana do Castelo se não me engano e não sei se há em mais algum lado mas em Barcelos existe e então eu compro estas copos de claras com sabor que dão imenso jeito de levar comigo para comer ao lanche outra coisa que eu também costumo consumir são barrinhas proteicas estas não são barras proteicas mas é um exemplo também que tem alguma proteína mas não tem assim imensa mas também costumo consumir ao lanche quando não tenho tempo de fazer outras coisas outras barras que também costumo às vezes consumir são estas assim eu tenho tudo no frigorífico porque senão derrete com o verão as melty por exemplo são barrinhas proteicas que existem muitas na prosa e ideias eu não consumo comer não consumo comer não costumo consumir muito na verdade é que eu nem sequer uma vez por semana consumo é mesmo em último recurso ah, esqueci-me de mencionar outra coisa que eu também costumo levar às vezes quando não tenho tempo para nada são estes shakes só que lá está é só de beber ou seja, eu fico com fome muito rápida eu uso isto só em último recurso mesmo e levo uma peça de fruta para sentir-me minimamente saciada mas lá está, é uma opção também interessante pelo menos em nível de ser rápido está pronto pegar é levar e levar mas eu pessoalmente prefiro muito mais preparar maior parte dos meus lanches aliás, eu preparo maior parte dos meus lanches é raro eu consumir as claras com sabor ou os batidos normalmente eu consumo isso só uma vez por semana as barras proteicas é menos de uma vez por semana por acaso praticamente que é de duas em duas semanas ou de três em três semanas porque eu pessoalmente prefiro cozinhar e mesmo que eu tenha pouco tempo eu faço algo mesmo rápido como fazer uns ovos e toca andar e levar comigo porque eu prefiro sempre cozinhar para mim do que comer coisas processadas e tudo mais e este foi o vídeo espero que tenham gostado a sério espero mesmo ter ajudado de certa forma as pessoas que precisam de ideias de lanches para levar e não querem estar sempre a consumir a comer fora de casa ou gastar mais dinheiro em comer numa padaria e tudo mais por isso espero mesmo ter ajudado e se gostaram deste vídeo deixem o vosso like subscrevam o canal se ainda não fizeram e sigam o Instagram vejo-vos no próximo vídeo e se inscreva no canal